E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, galera. Hoje eu não tô nada de boa, porque hoje, meu irmão, hoje o negócio é o seguinte. Eu tinha feito uns vídeos aí anteriores pra vocês simulando algumas coisas que andaram acontecendo comigo aqui dentro de casa. Pra quem não me conhece muito bem, eu moro aqui nessa casa. É uma casa bem grande, uma casa que eu uso pra gravar meus vídeos para o YouTube. E eu moro sozinho nessa casa. E como a casa é muito grande, acaba batendo aquele medo, sabe? Muitas vezes por você estar sozinho dentro dela. Dá um medinho, porque você tá numa casa, tipo assim, muito grande e sozinho. E o que acontece é o seguinte. Uns tempos atrás aí, eu andei ouvindo alguns barulhos bem esquisitos aqui em casa. E também não foi só isso. Eu acabei vendo coisas estranhas, tipo, parecia que tinha algum ser aqui junto comigo. Alguma coisa assim, bem assustadora. Que no vídeo anterior, eu inclusive até simulei pra vocês com a Letícia aqui, que tava me ajudando. E eu fiz aquele vídeo, foi no intuito de mostrar pra vocês, mais ou menos aí, o que que tá se passando na minha vida, enquanto eu moro aqui dentro dessa casa. É complicado, porque tipo, o copo já caiu sozinho, porta já fechou, eu já vi vulto, porta já me trancou na sacada. Eu ouvi barulho de corrente arrastando, tipo, teve muita coisa estranha que já aconteceu nessa casa. E hoje, eu quero mostrar pra vocês o que que tá acontecendo comigo aqui dentro de casa. Coisas que andaram acontecendo, que eu não consegui gravar na hora, então eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. São coisas que realmente, tipo, deixa qualquer um assustado. Deixa qualquer um muito assustado. E bom, antes de eu mostrar pra vocês o que que andou acontecendo comigo, eu queria pedir pra você, que não é inscrito no canal ainda, se inscrever aqui. Porque todo dia sai vídeo novo, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, é muito importante você tá inscrito no canal, pra você tá recebendo as notificações dos vídeos que a gente tá postando. E lembrando também aí, pra quem não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição. Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Sinceramente, dá muito medo, dá muito medo. Então, se você tiver com a luz apagada, eu acho que é melhor você acender. E também não é muito bom ficar de fone de ouvido, porque pode ser um pouco assustador. Mas enfim, o que eu queria falar pra vocês é que outro dia, eu tava aqui em casa, eu tava sozinho. Tava fazendo algumas coisas que eu faço todo dia à noite, que é tá cuidando dos vídeos do dia seguinte. Fazer alguma coisa ali no micro-ondas pra mim comer, sabe? Coisas desse tipo. E nesse dia, eu tava aqui, sabe? Tava fazendo minhas coisas. E tinha alguns copos assim, em cima da mesa. Eram copos descartáveis. E o clima aquele dia, tava bem estranho. Tava um clima bem estranho. Quando de repente, os copos caíram. Mas tipo, o que mais me assustou, não foi o copo simplesmente cair. Porque um copo de plástico, um copo descartável, ele cai mesmo com o vento. Só que o que mais me assustou, foi que eles caíram um por um. Como se tivesse alguém ali, fazendo assim, em cada um. E eu ainda, tipo, não sei se aquilo lá era coisa da minha cabeça e tal. Eu sei que, mano, aqueles copos caindo assim, ordenadamente. Tipo, me assustou demais, demais, demais. Porque parecia tipo, que tinha alguém junto aqui comigo, sabe? E outra, não parou por aí não. Naquele dia, eu tava aqui, ó, fazendo minhas coisas. Renderizando o vídeo do dia seguinte, arrumando comida. Quando de repente, essa porta aqui, ela pegou e tipo, simplesmente se abriu. Jack, Jack. Jack, Jack. Tchau, tchau. E nesse dia eu fiquei muito assustado porque, mano, realmente a porta, tipo, simplesmente pegar e abrir sozinha é muito assustador. Pra quem tá sozinho dentro de uma casa, isso aí, mano, seu coração quase sai pela boca. Tipo, dá muito medo, sabe? Dá muito medo mesmo. E naquele dia, meio que não parou por aí. Aconteceu muito mais coisa. Aconteceu que, tipo, na hora que eu tava saindo assim, eu peguei e subia essa escada. E no que eu tava subindo a escada, aconteceu outro negócio bizarro, que foi a porta aqui da cozinha fechar sozinha. Não, 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 não. E o que mais me assustou aquele dia, tipo, não foi nem a questão das portas. De uma tá abrindo, outra fechando, tipo, sozinho. O lance é uma coisa que acontece comigo desde quando eu mudei pra casa. E é quando eu tô lá em cima do meu quarto, eu tô ouvindo passos andando pela casa, sabe? Sim, eu escuto passos andando pela casa. Outro dia, eu tava aqui com um amigo meu, sabe? A gente tava ali de boa no meu computador. E eu simplesmente olhei pra ele e falei, e aí, você tá ouvindo o barulho desse pessoal andando aqui dentro de casa? Meu amigo pegou e, mano, não deu cinco minutos, ele foi embora. E, tipo, eu falei brincando, mas, na verdade, eu tava ouvindo o barulho. Parecia ser o barulho, não sei se era. Igual eu já comentei pra vocês em outros vídeos, tipo, eu não tenho tanto medo dessas coisas. Eu não acredito tanto. Mas eu também acredito. E eu sei que pode existir alguma coisa aqui dentro dessa casa muito maligna. E, realmente, pode fazer muito mal. Tipo, tá gravando isso aqui agora. E ali atrás, ali do vidro, parecer que tem alguém me olhando. Olha aqui, mano. Olha o jeito que eu fico, velho. Mano, tipo, isso não é normal, tá ligado? Nessa casa, mano. Não é normal. Eu tava lá no meu quarto, sabe? Tava no computador, eu e o Jack. E, tipo, comecei a ouvir algumas coisas bem estranhas, assim, dentro de casa. E, tipo, comecei a ouvir algumas coisas bem estranhas. Esse som de gente andando, tipo, é algo que já é normal aqui dentro de casa. E tanto, tipo, quem for amigo meu e um dia vier pousar aqui em casa, vai ouvir esse barulho. Tipo, todo mundo já ouviu esse barulho aqui em casa. Matheus, a Letícia, o Danilo, o Renato, todo mundo. Todo mundo que já veio aqui em casa ouviu barulho estranho. Viu que o que eu tô falando, tipo, não é migué. Tipo, acontece mesmo. Esses negócios de barulho, porta batendo aqui em casa, é normal. Vocês lembram que quando eu mudei aqui pra casa, nos primeiros vídeos, a gente fazendo alguma coisa ou outra, tinha a porta fechando sozinha do nada. Teve até uma vez que eu fiz aquela live que eu fiquei trancado na sacada. Muita gente fala que eu fiz a live de propósito. Pra quem não conhece a história da sacada que me trancou sozinho, foi mais ou menos assim. Eu tinha acordado e tava upando meu vídeo do meio-dia. Na época eu postava vídeo meio-dia, eu postava apenas um vídeo por dia. E como o vídeo já tava sendo upado, só faltava concluir pra me pegar e deixar ele do jeito, pra publicar ele meio-dia, eu peguei e fui tomar um sol. Afinal, eu tinha acabado de acordar. E eu fui até a sacada e eu fiquei um tempo ali na sacada, observando o tempo, vendo como que estavam as coisas. E quando, de repente, na hora que eu fui, voltava pro computador, a porta que tava atrás de mim simplesmente tava trancada. Tava trancada, galera. E o que que aconteceu? Eu peguei e acabei fazendo uma live mostrando isso pra vocês. O piscineiro, que é o cara que vem aqui em casa e cuida da piscina, tinha chego bem na hora. Muita gente viu que ele chegou na hora e eu peguei e ainda pedi ajuda pra ele. Eu falei, abre a porta aqui pra mim. Ele pegou e falou que tava tudo trancado. Tava trancada a porta da cozinha e a porta da sala. Não tinha como entrar aqui dentro de casa. E a porta simplesmente trancou pelo lado de dentro. Mano, é bem estranho isso aí. Isso aí, tipo, é muito sinistro, sério. E parece que tem alguém olhando pra mim de novo atrás da janela. Olha isso aqui. É sério, mano, dá medo. E de repente, galera, eu não sei se tudo isso pode ser coisa da minha cabeça. Quem sabe eu não tô ficando louco da cabeça de verdade. Tô ficando, tipo, gogol da cabeça, sabe, louco? E como eu presencio isso direto, direto, Eu acabo não ficando muito com medo. Mas, tipo, algumas coisas ainda me assustam. Tipo, tá aqui agora falando com vocês e a bendita janela de parecer que tem alguém atrás, mano. Tipo, isso não é normal. Olha aqui. Olha o jeito que tá a janela ali atrás. Não tem ninguém. Olha que sinistro. Parece que tem alguém olhando, tá ligado? Mas não tem. Simplesmente não tem nada aqui. Não tem nada. Tá tudo normal. Realmente, é assustador. Eu sei que é. Mas, eu acho que, tipo, eu devo compartilhar isso com vocês, essas coisas que andam acontecendo. Pra vocês ficarem ligadão em tudo aí que tá rolando na minha vida. Afinal, eu gosto muito de trazer atualizações pra vocês. Beleza? Lembrando aí, ó. Quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Porque todo dia tá saindo vídeo novo duas vezes por dia. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Pra você que já foi inscrito, ativa o sininho de notificações. Se tiver ativado, reativa. Porque o YouTube não avisa quando sai vídeo novo aqui. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!